Olá pessoal, tudo bem? Infelizmente eu vim dar uma notícia, muitas pessoas já sabem, mas eu quero também dar um parecer aqui Infelizmente o museu do Rio de Janeiro pegou fogo Isso provavelmente deve ser negligência do estado do Rio de Janeiro É algo muito triste e isso demonstra como o nosso governo trata a nossa história Uma das principais perdas com esse incêndio, talvez criminoso, talvez negligência, ainda não se sabe Mas isso, por exemplo, fez perder coisas realmente importantes como o fóssil de Luzia, né? A mulher mais antiga que se conhece aqui nas Américas, né? Que tinha traços negróides, né? Mais de dois mil anos atrás, né? Esse fóssil aí dessa mulher E também os documentos da assinatura da princesa Isabel, que ela foi personada pelos ingleses A assinar esse tratado, né? Pra libertar os negros Mas também se perdeu, se não for digitalizado isso, se perdeu E é algo muito triste, né? Ver como a nossa história está trada que nem lixo Os caras não dão valor Ninguém sabe, por exemplo, quem é José Bonifácio Ninguém sabe, por exemplo, que na Amazônia Teve povos indígenas há mil anos atrás Como aquele templo que acharam na Amapá Aquele templo observatório feito pelos povos nativos, né? Que até hoje não se sabe com exatidão Em que ano foi construído esse templo observatório, né? Entre postula-se, né? Que pode ter sido construído em algum momento entre dois mil a quinhentos antes de Cristo E realmente é muito triste Como a nossa história é tratada, né? Como esse descaso, né? Algo como se fosse proposital Para que as pessoas não saibam, né? Da nossa história É uma notícia realmente triste, né? E... Não é a primeira vez que teve aquele caso do incêndio lá do museu Acho que ano passado retrasado Da língua portuguesa aqui em São Paulo Isso realmente não... Nenhum dos estados, né? Tanto que o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, né? Eles deram importância, agora tem isso Você vê que o Brasil A verdade é que o Brasil é um país de merda, né? Vamos ser sinceros É um país lixo Meu, esse país não tem investimento nenhum Tem investimento em educação Tem investimento em bosta nenhuma, né? Nem hospital, nem nada Ainda tratam a nossa cultura, a nossa história como lixo É por isso que esse país não vai ir pra frente Acho que esse país sempre vai ser colônia, né? Que é o Brasil, foi colônia de Portugal Colônia da Inglaterra no século XIX Portugal no século XVI até... Comecei em XIX E a Inglaterra no século XIX Até... O domínio norte-americano aqui, né? No Brasil Lá, quando a doutrina mora O Brasil sempre teve essas três fases coloniais Então... É um país de merda, né? Um país subdesenvolvido Um país de terceiro mundo Que... Que... É ver aquele absurdo de comprar aquela... Aquela lata de sardinha lá Do PMH... O HMS Ocean Depois foi... Renominada de... PHM Atlântico É uma porcaria esse Brasil, né? Os governantes sempre corruptos Sempre dinastias políticas Esse aqui é... Fazendo de propósito Se cateiam tudo Pra depois, sei lá... Não sei Fazer as privatarias Privataria Tucana É um país que precisa mudar Ou senão esse país vai ficar sempre a mesma doça que tal Vai piorar, né? Agora com essa lei da terceirização aí Assim... Gostou do STF lá E... E... Das atividades fim, né? É... É uma merda, né? Ninguém sabe, por exemplo Quem é o Bonifácio Né? Que ele foi lá Que foi o dia do Fico Isso não é explicado Por acaso alguém sabe explicar Quem foram os presidentes Né? A lista de todos os presidentes do Brasil Lá... A república não funciona Desde 1889 Quando foi fundada A república velha, né? Depuseram Dom Pedro Um dos melhores É... Gestores e governantes da nossa história, né? Dom Pedro II, né? Dom Pedro II É... Governou De uma forma Brilhante o Brasil Né? Apesar de ter aquele Sistema parlamentarista invertido, né? Que tinham dois sistemas Dois partidos, né? O conservador liberal lá Que ele Ficava uma hora Cada partido Acabava Sendo eleito, né? Pra não ter briga Mas... É... Teve... Claro, né? O Brasil não é perfeito, né? Teve lá o Rui Barbosa Que foi ministro lá Da... 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 Da agricultura Lá, né? Isso é das finanças, né? Criou a crise Do encilhamento Lá em 1891 Claro, né? Mas ninguém... Esse Brasil já não começou A funcionar aí, né? Aquele massacre de Canudos Aquela covardia Que fizeram Então... É... Então... Você vê Esse país Não deu certo Um golpe Atrás do outro Lá o Getúlio Aí teve Aquele golpe Lá dos Milicos Quando derrubaram Dom Pedro Em 1891 O Getúlio O Getúlio Lá teve um golpe Né? Conseguiu E foi golpe Atrás de golpe Em 37 Ele fez outro golpe Lá do... Do plano Coin Suposto Plano Judeu Comunista Eles queriam tomar posse Toda mentira Pro Getúlio Continuasse no poder Você vê que É golpe Atrás de golpe Né? Em 64 Teve o golpe Financiado pela CIA Aqui no Brasil Esse país Não é um país sério, né? É um país que Em 2022 Fizia 200 anos De independência Entre aspas Do Brasil Mas esse é um desabafo, né? O Brasil precisa Ver melhor Sua história Precisa Não sei Tomar conta Cuidar melhor Né? Do seu patrimônio histórico Estudar Fazer pesquisas arqueológicas Acharam Outro dia É... Tá vendo uma notícia Aqui no meu celular É... 500 Vasos de Urnas, né? Funerários, né? Que são vasos, né? Entrando 1500 Na chegada dos Portugueses aqui, né? Então Eles não estudam direito Teve essa sociedade A civilização de Marajoara, né? De Marajó, lá Que os caras Que usavam aqueles Tapas sexos, né? Na região Pra cobrir a genitália, né? Os caras não fazem pesquisa séria, né? Tem aqueles desenhos Aquelas escritas, né? Nos vasos Lá do Marajó Eles tinham algum tipo De sistema de escrita, assim Pra gente contar, né? Que existia entre 400 A 1.400 De nossa era, né? Mais ou menos Da idade média Da Europa, né? Mais ou menos, né? E eles Não tem essa Muita de pesquisar Aqui no Brasil Eu não sei o que acontece, né? Teve os Cacicados No Brasil Também no ano 1000 O Nedil já fez Várias Serias de reportagens Falando disso Já fiz um vídeo No canal Amantes da História Falando disso, né? Descobertas lá Graças ao desmatamento Eles acharam Várias Geoglifos Já acharam Lá a cidade De Cuicugo, né? A famosa cidade De Z Lá do Percy Fawcett, né? Um arqueólogo Norte-americano Que achou Com a ajuda Dos Cuicuros, né? Daí Cuicú Ele xingou Com Cuicuro, né? Cuicugo, né? Xingu e Cuicuro E é isso, meu Eu acho que o Brasil Deveria Investir mais pesquisa Cuidar melhor Dos museus E da sua história E ter uma unidade nacional Alguma coisa Que aglutine Não ser um país órfão Metaforicamente Sem pai, né? Sem uma entidade nacional Poder ter alguma Alguma unidade Não, mas Uma pesquisa séria, né? Não aquela Por exemplo, aquela mentira Que contam do Do Verde a mata Não, Verde a mata Não, Verde a casa De Bragança Na bandeira, né? Aquelas mentiras Que eles contam na escola É Por exemplo O amarelo É O ouro Na casa de Habsburgo Por aí vai, né? Então é isso Acho que o Brasil Deveria O governo brasileiro Estado, né? Estados deveriam Cuidar melhor Dos seus patrimônios E é isso aí, pessoal Curta e compartilhe Nesse vídeo Fiquei indignado Com essa notícia Falou Comentem aí Fiquei indignado Fiquei indignado